Ok, bom dia. A gente vai hoje dar uma olhada no método da descida do gradiente, né? Então essa é a nossa ideia para a aula de hoje. Eu quero mostrar como fazer o código no Collab, tentando praticar mais código, né? Eu vou tentar fazer nessas duas horas, dois exemplos. Um exemplo a gente vai fazer tentando calcular o gradiente usando as derivadas parciais, né? Tendo a função fechada e a gente calculando o gradiente. Outra abordagem vai ser a gente tentar amostrar o gradiente, tá? Então uma versão vai ser com gradiente calculado e outra com gradiente, assim, estimado, tá? Então vamos usar o Collab. Então para o primeiro exemplo, tá? Eu vou começar importando algumas bibliotecas, tá? Vocês já conhecem todas elas, exceto uma. Essa biblioteca aqui é para impressão, para criação de gráficos em três dimensões, tá? Então, mas o resto vocês já conhecem, é o Pyplot. Esse CM é uma biblioteca de color maps, diferentes esquemas de cores, né? Para representar o gradiente depois, né? E a função, eu quero usar a função, a primeira, esse primeiro exercício vai ser a função que a gente viu no vídeo, tá? A função que a gente viu no vídeo era a função de duas variáveis, que a gente tinha x ao quadrado, o quadrado no Python é esses dois asteriscos, tá? Vezes o seno de y. Essa é uma função de duas variáveis, cujo valor de retorno é um, uma variável só, tá? Esse é o pré-requisito para a gente ter uma função para a qual a gente consiga calcular o gradiente, tá? Lembrem disso, tá? Quando eu falo que eu vou calcular o gradiente de uma função, essa função é uma função que tem n variáveis, mas cuja saída é um número só. É justamente o que a gente chama, geralmente, nesse meio aí que a gente está falando do Deep Learning, né? A gente chama de função de custo, em alguns lugares chamam de erro, em alguns lugares a gente chama de fitness, né? Ou reward, recompensa, enfim. É uma função que é um número, né? E ela pode ter aqui várias variáveis, tá? O gradiente, não. O gradiente é um vetor que tem o mesmo número de componentes que as entradas da função, tá? Então não confundam as coisas, por favor, tá? Então o gradiente, ele é um vetor que ele está mapeando o espaço das entradas. Então se eu tenho duas entradas, é um vetor de duas componentes. Se eu tenho três entradas, é um vetor de três componentes. Assim por diante, né? Mas ele só faz sentido se calcular o gradiente quando a gente está falando de uma função que só tem uma saída, tá? Senão, a gente teria uma coisa um pouco diferente, tá? Daí a gente estar falando de Jacobiano e outras coisas, tá? A gente vai agora fazer o seguinte. A ideia é a seguinte, a gente tem essa função. Essa é a função para a qual eu estou querendo calcular o gradiente. É a mesma que a gente colocou no código ali, né? E a ideia é que a gente vai calcular as derivadas parciais dessa função em relação a cada uma das entradas, né? Eu tenho essas duas entradas, é x e y. O que indica que meu gradiente vai ter duas componentes, né? E essas duas componentes vão ser... Vão ser as derivadas parciais dessa função aqui em relação a x e y, tá? A gente representa com esse triângulo invertido. O gradiente, ele é uma função também de duas variáveis, tá? Então, ele precisa ser calculado para cada ponto. Ele muda, tá? Conforme o ponto que eu estou calculando ele. E ele vai ser basicamente a derivada parcial dessa função em relação a x, tá? A derivada de f nesses pontos em relação a x e a derivada de f nesses pontos em relação a y, né? É isso aqui. E essa função, a derivada, ela é fácil de calcular e a gente fez no vídeo também, né? Então, é 2x e aqui é cosseno de y. Esse é o vetor que eu quero montar lá no meu... Eu preciso de uma função gradiente agora, né? Esse que a gente vai estar fazendo, tá? Então, para criar a função gradiente, eu volto lá para o nosso código. Eu vou deixar o nome grade mesmo. Grade x y. Aí eu vou criar meu gradiente, né? Tá? Então, eu vou ter 2x cosseno de y. Um array de 2 elementos. Então, eu tenho agora minha função e meu gradiente. Agora, vamos dar uma olhada nessa função, né? Para a gente plotar a função, eu quero mostrar um truque para vocês. A ideia é a seguinte. Eu quero tentar plotar o valor dessa função numa grade, tá? Deixa eu vir aqui para o... Isso aqui é uma coisa que foge ao tema do gradiente, mas é algo bem interessante vocês saberem fazer, tá? Quando a gente faz uma multiplicação de dois vetores, tá? A gente pode fazer a multiplicação no comprimento, né? Que o numpy chama de inner, né? É a função inner. Ou dot, tá? Então, você tem um vetor a, b, c, vezes um vetor x, y, z, né? Eu vou nas linhas e na coluna e eu vou ter resultado é um número certo. A, x, mais, b, y, mais, c, z, tá? Mas no numpy, quando a gente define um array, assim, ele não é necessariamente linha ou coluna, tá? Quando eu defino um array de uma dimensão, ele pode se comportar como linha ou como coluna, tá? Então, eu poderia fazer essa multiplicação aqui, supondo que é um vetor coluna vezes um vetor linha, tá? Isso também pode ser feito, tá? Nesse caso, ficaria assim. A, b, c, vezes x, y, z. Aí, ele vira uma matriz o resultado, onde eu tenho a, x, a, y, a, z, b, x, b, y, b, z, c, x, c, y, c, z. Tá? Onde é que eu quero chegar com isso aqui? Se eu quiser mostrar minha função numa grade, tá? Digamos que eu quero fazer um, plotar minha função pra vários pontos. Eu vou pegar um, vou criar um gráfico, e digamos que eu quero esses pontinhos vermelhos aqui. Eu quero ver qual é o valor da função nesses pontos vermelhos aqui. Pra fazer isso, notem que eu tenho linhas e colunas, né? Então, se eu pegar... Se eu olhar só as coordenadas x desses pontos, isso aqui é x, isso aqui é y, né? Eu tenho o mesmo x pra cada coluna. Ou seja, se eu olhar só os valores de x, eu teria uma matriz... Eu vou escrever em azul aqui no canto. Pra x, eu teria uma matriz que seria... Vou colocar valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, né? Esse aqui seria o x. Os valores de x pra todos esses pontos. E uma matriz que eu tivesse os valores de y seria parecido, só que seria repetindo nas linhas, né? Tá? Então, esses são os valores de x da coordenada... Dessa coordenada aqui, né? Se eu fizer em verde o y agora, que é essa coordenada aqui, eu tenho 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tá? Aí, pra eu plotar, eu preciso consultar o valor da função nesses pontos e eu consigo, de repente, dependendo do tipo de função que a gente vai plotar, colocar uma cor diferente pra cada ponto conforme o resultado da função, ou fazer um gráfico 3D onde vai ser a altura, né? Onde eu tenho x, o y e eu tenho uma altura z, e esse z é a função de x e y naquele ponto. Então, a ideia é que eu preciso dessas matrizes aqui, que são os valores de x e y nos pontos que eu quero avaliar, certo? Pra construir essas matrizes, sabendo isso aqui que eu acabei de mostrar aqui em cima, olha, essa matriz aqui, olha. Pra construir essas matrizes aqui, né? De x e y desse jeito, usando um formato assim. A gente consegue fazer num pai? Alguém tem alguma ideia? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. E aí, notem que esse primeiro vetor aqui, ele acaba mudando nas linhas, certo? E esse segundo vetor aqui, ele acaba mudando nas colunas. Então, se eu quiser uma coisa como esse verde aqui, onde nas colunas não muda nada, mas nas linhas ele vai incrementando, tá? Tá vendo ali? Nas linhas ele incrementa e nas colunas ele não muda nada. É só eu ter uma coisa que não muda nada aqui nas colunas, certo? E uma coisa que incrementa ali nas linhas. Tão vendo? Basicamente, o que eu tenho ali seria... Consegue enxergar? Como é que eu chego naquele... Em algo assim, ó, como esse verde aqui. Eu vou fazer aqui pra vocês terem uma ideia, né? Eu teria que ter um, 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 e aqui um, dois, três, e assim por diante, certo? Conseguem ver agora? E daí o resultado acaba ficando... Fica como? Um, 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 dois, 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 três, 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 certo? Se eu tiver o oposto, o oposto eu digo, né? Se eu trocar aqui... Agora ficou fácil, né? Um, 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 dois, três. Aí, nesse caso, aquele um eu vou deixar porque tá certo, né? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Daí eu vou ter assim, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ok? Vou fazer isso no código. Vocês já sabem, né? Funções do NumPy pra fazer isso no código, né? Como é que a gente começa? Fazer o x. Eu quero ter... Eu vou ter uma multiplicação de um... Um Lean Space do intervalo, que eu quero avaliar minha função. Eu vou botar aqui de menos cinco... Até cinco. Eu quero cem pontos. Então, cem pontos distribuídos entre menos cinco e mais cinco, tá? E eu quero multiplicar isso. Eu vou usar o NP.Auter, tá? Que é a multiplicação assumindo que isso aqui é um vetor coluna, tá? Vezes assumindo que esse outro vai ser um vetor linha de uns, certo? De cem números um. Esse vai ser o meu x. E o y é só trocar. Ficou claro pra vocês isso aí? Agora eu posso calcular o valor de z, certo? E eu vou ter um z que vai ser uma matriz cujo valor em cada posição, linha, coluna da matriz, é a função z naqueles pontos. Pra gente plotar isso aí... Pra nos poupar um pouco de tempo, tá? Eu vou só colar aqui... A função, daí eu explico pra vocês. Aqui eu crio um... A gente chama de eixos, né? Vai ser uma... Uma espécie de um espaço, né? Pra eu plotar a função. E eu marco ali que vai ser uma projeção 3D. Certo? Eu inicializo o ângulo a partir do qual eu vou estar observando essa projeção. Tá? 50, 30 são ângulos em graus, né? E eu vou estar observando de um certo ângulo, assim, essa figura 3D. E daí eu vou plotar o x, o y e o z, que eu calculei aqui em cima, certo? Com esse color map. Esse cm, o cool, warm, ele vai plotar uma cor mais próxima do azul, os valores mais negativos. E uma cor mais próxima do vermelho, os valores mais positivos, né? Mais altos. E aqui eu vou chamar, eu vou botar o nome nos eixos pra gente enxergar também onde é que eles estão, tá? Então, chegou a hora da gente rodar a primeira vez o código. Vamos ver se tá tudo certo. Tem alguma coisa errada. Não era bem que eu queria plotar. Ah, era multiplicando mesmo. Eu tinha feito aqui multiplicando. Deixa eu ver o que que muda no meu gradiente. Ele vira o gradiente disso vezes seno de y, né? E aqui seria o x ao quadrado vezes isso. Porque é como se fosse uma constante, né? Quando eu derivo em relação, isso aqui em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x. Essa parte aqui é a única que tem x, né? Isso aqui se comporta como uma constante. Aí fica isso aqui. E derivando em relação a y. Essa parte aqui que tem y. Isso aqui se comporta como uma constante. Fica isso aqui. Nem sempre assim o gráfico 3D, ele vai ajudar muito a visualizar. Ele pode tá ocultando alguma coisa ali. Então, uma outra forma de plotar isso é usando esse IM Show aqui, tá? Esse IM Show, ele mostra um gráfico 2D. Onde a gente tem temperaturas, tá? Pra indicar valores altos ou baixos. Tá? Deixa eu quebrar as linhas aqui pra vocês enxergarem tudo. Esse aqui eu também mostro no vídeo. É um outro jeito de visualizar a altura, né? Assim, se tem mais que duas variáveis, aí também não tem muito o que fazer, tá? Não tem como visualizar uma coisa em mais que três dimensões. Então, duas variáveis x, y mais a altura seria a saída da função. Ainda é uma coisa que a gente consegue visualizar. Mais que isso, a gente teria que ter técnicas aí de redução de dimensionalidade pra poder visualizar, tá? Ou só mostrar algumas variáveis. Por vez. Eu posso também, daí, calcular meu gradiente pra vários desses pontos, tá? Eu vou aqui colar um pedaço de código de novo. Olha só o que eu faço aqui. Eu criei quatro listas. Q, Y, Q, X, Q, Y. Esse é um outro jeito de fazer uma coisa parecida com o que eu fiz lá, tá? Com a matriz. Só que agora usando listas. Eu criei uma lista Q, X, uma lista Q, Y, tá? São listas vazias. E uma lista Q, U e Q, V. E daí eu vou olhando, né? Um espaço entre... Aqui eu peguei valores de π, mas enfim, né? Menos... Menos... Menos 3π sobre 2 até 3π sobre 2. Eu pego 15 valores, né? Pra X e pra Y nesses intervalos. E daí eu calculo o gradiente. Aqui eu chamei de grade, né? Eu calculo o gradiente. Que é aquele que a gente colocou lá em cima, né? Tá aqui o gradiente. Eu calculo esse gradiente pra aquele ponto X e Y. E daí eu coloco o X, o Y nessa lista aqui. E o U e o V, que é o resultado do gradiente nessa lista aqui. Notem que eu tô abrindo já o resultado do gradiente. Apesar que era um array, a gente pode fazer no Python essa atribuição. Lembra? A saída que eu tô retornando aqui é um array de duas dimensões. Mas assim, dá pra fazer uma atribuição pra uma tupla. E daí o valor de U, I vai ser o primeiro elemento do array. E o valor de VI vai ser o segundo elemento do array, tá? O Python permite isso. E daí fazendo uma, assim, olha, um código que eu não tô afim de explicar. Porque vai ser bem complicadinho. Mas a ideia é só, eu crio uma nova figura. Eu mostro aquele, a função como eu já tava fazendo antes. Tá? E tem esse quiver. Esse quiver, eu vou pegar essa minha lista de X, Y, U e V. E vai criar pequenas setinhas. E essas setinhas vão ser... As setinhas vão apontar a direção do gradiente e a magnitude dele. Tá? Eu só vou dizer isso, daí depois a gente... Esse C e FIG a gente não precisa. Tá? Que isso aqui eu tava usando pra fazer os gráficos da aula. Tá? Então se a gente executar isso aqui... E isso aqui... A gente tem como resultado uma figura, onde eu tenho os valores em vermelho pra valores altos da função, em azul pra valores baixos. E eu tenho as setas, pequenas setinhas aqui, que apontam em que direção tá o gradiente em cada um desses pontos. Só pra vocês terem uma ideia, né, de como funciona o gradiente, colocando aqui num programa. Então esse quiver, né, ele cria essas setinhas, tá? E aqui a gente... Aqui eu regulo o tamanho da seta e outras coisas, os detalhes aí, tá? Esse gradiente, vejam como ele aponta na direção... Eu não sei se dá pra enxergar a setinha, ela é meio pequenininha, né? Ele aponta... E agora ficou com baixa resolução, mas enfim... Ele aponta na direção da cor mais quente. Se eu pegar qualquer ponto e for seguindo a setinha, olha... Ela sai das regiões frias, das regiões de cor azulada, e vão em direção às regiões de cor mais vermelha, né? E nota que a seta, quanto mais intensa a cor, maior a seta. Se é um azul forte, ela foge com uma intensidade maior. Se é um vermelho forte, ela aproxima com uma intensidade maior. É como se o vermelho atraísse forte, né? E o azul repelisse, né? E olha como na parte cinza a setinha é tão pequena que ela parece um ponto, né? Que ela não tem força nem de repulsão, nem de atração. Eu posso ver a função no ponto 2, menos 2. Eu acho que é exatamente o ponto que eu mostrava na aula. E eu posso ver o gradiente da função nesses pontos também. E daí é um array. Por coincidência, né? Mais ou menos... Não é bem coincidência, mas enfim. Pelas propriedades matemáticas dessa função, o primeiro elemento aqui, ele é igual à função naquele ponto, tá? Eu não sei se é para todos os pontos, mas certamente não é para todas as funções isso aí, tá? Isso aqui é uma coincidência, tá? Outras funções nem sempre, na maioria das vezes, não vai ser o mesmo valor aqui, tá? Isso aqui foi uma escolha ruim minha, eu acho. Porque dá a impressão que poderia ser o mesmo sempre. Não é, tá? Ok. Notem que a gente calculou o gradiente matematicamente, né? A gente pegou e fez as derivadas dessa função usando as regras de derivação e tal, tá? A gente pode fazer isso aqui de outra forma também, tá? E eu vou colocar agora na sequência aqui embaixo um outro exemplo. Eu vou pegar uma função mais complexa, uma função que seja bem difícil da gente calcular o gradiente, tá? Que é a função que eu coloco, na verdade, no final da aula, daquela videoaula. É uma função cheia de morrinhos, assim, né? Eu vou chamar de func3d, tá? É uma função assim. E se a gente for plotar essa função, eu já estou pegando aqui as colinhas do ângulo certo de V e tal, porque isso eu tudo ajustei já, né? Eu vou ter que criar aquele XY também. Deixa eu ver aqui. É um intervalo parecido, a mesma ideia, tá? Só, deixa eu colocar código aqui em cima. Tá, então, de menos 5 a mais 5 no X e de menos 3 a 7 no Y. Ah, ele não vai ser o mesmo intervalo, né? Tá, por hora, é isso. Então, eu vou criar o meu novo XY e vou plotar essa função. Olha como ela é uma função um pouco mais, assim, cheia de ondas, né? Eu vou até desligar os eixos, tá? A questão é que, tá, essa é uma função mais complexa e digamos que eu não tenho... Eu tenho uma função que me dá... Eu posso perguntar qual é o valor... Eu tenho a função, então eu posso perguntar qual é o valor da função num determinado ponto. Mas eu não tenho... Digamos que eu não tenha a expressão matemática ou que a expressão matemática é muito complexa para eu calcular o gradiente, tá? Em muitos casos, a gente não tem a função matemática, tá? Porque essas funções aqui que eu estou mostrando para vocês são problemas aí muito didáticos, tá? Não seria tão difícil, na verdade, calcular o gradiente dessa função aqui, apesar de ser uma função mais complexa. Mas, em alguns casos, a gente vai ter uma função que é um resultado de um processo estocástico, uma função que tem várias outras peculiaridades, tá? Então, como é que a gente faz daí para calcular o gradiente dessa função? Tá? Um jeito é fazer daí o gradiente amostrado, certo? A gente vai tentar usar a definição do gradiente para calcular o gradiente. A definição do gradiente é basicamente a definição baseada nas derivadas parciais, tá? Então... Vamos voltar lá para o nosso código... Para o nosso, desculpa... Rascunho. E aqui... Eu quero falar sobre essa ideia. A ideia seria mais ou menos a seguinte. O gradiente vai ser... Cada componente do gradiente é uma derivada parcial, certo? Então, eu preciso fazer o quê? A definição dessa derivada, tá? É o limite... Para, digamos, um h tendendo a zero... Da f de x mais h menos f de x... Dividido por h. Tá? Isso aqui... Isso aqui vai ser a derivada de f... Aqui, essa função só tem uma variável, né? Mas, seria derivada em relação a x, né? Se eu tenho uma função de mais variáveis, né? A extensão disso aqui é simples, tá? Não é... Até isso aqui é uma coisa que eu não falo no vídeo, né? Mas, enfim... Se eu tenho uma função de x, y e z, tá? Eu vou ter que... Vamos colocar da seguinte forma. A derivada parcial de f de x, y, por exemplo. Em relação a x, é igual ao limite. Esse limite para um h tendendo a zero. De f de x mais h, y, menos f de x, y, dividido por h. Tá? Notem que o que eu fiz aqui é que, como a derivada em relação a x, eu só... Eu acrescentei... Eu botei um pequeno acréscimo no valor de x, certo? E vejo aqui a diferença. O quanto a função aumenta, né? O quanto o valor da função aumenta para um pequeno acréscimo em x. E divido pelo tamanho do acréscimo. Tá? Isso aqui a gente pode fazer... E cada componente, né? Do gradiente vai ser isso aí, né? Então, o gradiente de f de x, y, só para lembrar, né? Vai ser um... Vai ser um vetor onde eu tenho... Então, na parte de cima, o limite para h tendendo a zero de f, x mais h, y, menos f de x, y, dividido por h. E na parte de baixo, o limite de f de x, y, mais h, menos f de x, y, dividido por h. Para h tendendo a zero. Tá? É como se eu tivesse... Como se eu tivesse isso aqui. É isso que eu quero calcular, né? Tá? Então, é isso que eu quero tentar fazer agora com vocês para essa função. Apesar que a gente poderia fazer um cálculo da derivada explicitamente, né? Eu quero mostrar essa técnica aí. Então, para isso, eu vou criar um gradiente, uma função gradiente. Vamos chamar aqui de grade 3D, então, já que aquela é func 3D. Vamos chamar de grade 3D. Eu vou criar um... Um H, tá? Que eu vou chamar de 0.01. Podia ser... Esse valor aqui, vocês têm que ajustar, tá? É que na definição do gradiente, seria... Se a gente seguir a definição corretamente, né? É o valor para o qual converge a função à medida que h é menor e menor, certo? Aqui eu estou colocando o valor fixo pequeno. Eu teria que ver, na verdade, para que valor ele converge, né? Mas para resultados práticos, né? Botando um valor pequeno, a gente vai ter um resultado satisfatório. Então, a gente vai ter uma aproximação, né? Do gradiente. Esse Z vai ser o valor da minha função naquele ponto. É que eu vou calcular duas vezes, tá? A função. Vamos fazer antes, sem. Só para vocês entenderem o que eu quero fazer. Primeiro, eu quero a derivada parcial de F em relação a X, tá? A derivada parcial de F em relação a X, tá? Eu não tenho aquele D cursivo da derivada parcial aqui, então eu vou botar DFDX. Eu também não posso usar a fração para definir nome de variável. Então, eu vou botar, sei lá, DFDX, tá? Isso aqui é o nome da variável que eu vou gravar a derivada parcial de F em relação a X, tá? Seria, pela definição, a função 3D na posição X mais H, Y, menos a função 3D na posição X, Y. Tudo isso, certo? Dividido por H. E o DFDY, eu acrescento H daí no Y, menos XY, dividido por H. Esse, vocês veem que isso aqui eu estou calculando duas vezes essa função. Às vezes é custoso, muitas vezes vai ser custoso computacionalmente. Não nesse exemplo aqui, um exemplo didático, mas a gente às vezes vai preferir criar uma variável temporária, né? Para não estar calculando isso aqui duas vezes, tá? Eu calculo uma vez, guardo o valor. Até porque eu posso ter também muito mais do que só duas variáveis, tá? Por exemplo, esse trabalho que eu venho fazendo aí com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado com o coronavírus. A gente tem, sei lá, seis variáveis, sete variáveis que a gente quer otimizar, né? E cada simulação roda por alguns segundos, né? Então, a gente tem que fazer uma busca, aí essa descida de gradiente teria que ser otimizada, né? Tá? Então, esse Z, ele grava o valor para a gente não ter que ficar calculando mais de uma vez. E daí a gente retorna o valor do gradiente, tá aqui, né? Tá? Isso aqui é uma aproximação razoável do gradiente. Se eu quero fazer a descida do gradiente, o que a gente faz? Eu preciso dar um valor inicial, né? Vamos chamar de... Grade 10. Descida de gradiente, né? Eu tenho que dar um valor XY inicial. Eu tenho que dar um tamanho de passo, tá? Esse tamanho de passo eu posso dar um valor padrão para ele, né? Está 0.5, sei lá. Depois eu ajusto se tiver muito grande o passo. E daí eu vou querer calcular o gradiente da função naquele ponto, tá? Vou chamar de G. Esse XY podia ser um vetor também, tá? É que até agora eu estava colocando essas funções como de duas variáveis, né? Mas podia ser um vetor de estados também, tá? Era só chamar isso aqui de X e botar aqui XY igual a X. Aqui o que eu estou fazendo é abrindo um vetor 2D, por exemplo, né? Digamos que o XY estão dentro de um vetor X. E daí aqui... Ao invés de XY, eu podia dar outro nome, né? Mas enfim. Ou X1, X2. Então, onde tinha X vira X1, onde tinha Y vira X2. Aqui também no gradiente eu posso colocar só X. Aí eu tenho X1, X2 igual a X. Aqui eu posso passar X, porque eu já mudei lá em cima, né? E aqui eu teria X1, X2. Não, aqui seria... Eu tenho que somar o H daí só na posição aquela, né? Eu teria que ter um H1 e um H2. Fazer direito isso, né? Botar H aqui. E aqui seria H ali. E daí aqui eu teria X mais H1. E aqui X mais H2. Tá? Então, isso aqui é um jeito de a gente fazer... Usar um X que seja um vetor de estados, né? E aqui eu poderia fazer descida de gradiente a partir desse vetor de estados também. Vai mudar tudo aqui a minha forma de criar essa função aqui também. Então, eu teria que ter um Array aqui. E aqui fica só X. E aqui pra gente fazer... Plotar isso aqui. Aqui não muda nada. Tá. Vamos tentar rodar. Ver se isso aqui funciona. Bom, depois eu termino aqui a descida do gradiente. Deixa eu só ver essas alterações que eu fiz. O que que eu errei? Ah, tá. Aqui eu tenho X... Zero. A barra... A barra é a quebra de linha, tá? Essa barra é só uma quebra de linha. Ok. Eu só tô tentando fazer... Eu botei o X e Y dentro de um... Dentro de um Array, tá? Acho que isso aqui tinha que ser um NP... Array... Também tem isso, né? Um Array do NumPy. Deixa eu botar uma barra aqui também. Tá. Era só... Como eu tava usando uma lista simples, tá? Tá. O que eu fiz aqui... É... Transformar a nossa função numa função de uma variável de estados. Então, ao invés de ter X, Y, X, Y, Z... Sei lá, A, B, C, D, F... Ou sei lá quantas entradas... A gente coloca uma variável só... E daí eu olho as entradas dessa variável, né? Pra calcular a função. E o meu gradiente também. O gradiente também eu fiz uma função de uma variável de estados. E esse gradiente podia ser automatizado também. Eu podia ver o comprimento dessa variável e ir gerando esses... Esse H... E ir calculando esses... Essas derivadas parciais num vetor, né? Mas assim... Vamos parar por aqui, senão eu vou a aula inteira só, né? Fazendo automações, né? Então... O importante é que eu tenho isso aqui em função de uma variável. Por que que eu fiz isso, tá? Porque aqui na descida do gradiente vai ficar bem mais interessante. Eu pego... Eu calculo o gradiente de X... Tá? Como é que é a descida do gradiente? A ideia é que eu pego... Eu quero... Ir na direção contrária... Ao gradiente... Certo? É isso que eu quero fazer. Eu quero dar pequenos passos na direção contrária do gradiente. Então, eu nem preciso, na verdade, fazer isso. Eu só quero fazer que o novo X... Vai ser o X anterior... Menos... Esse passo... Vezes o gradiente. Isso aqui é a descida do gradiente. E eu vou retornar aqui um novo X. Tá? Eu pego o X que foi passado pela função e o passo... E eu vou calcular o novo X... Né? Esse novo X vai ser o X anterior... Menos um passo na direção oposta ao do gradiente naquele ponto. Ficou com uma linha só, olha... A função da gradiente. Da descida do gradiente. Tá? Isso aqui deve otimizar a função... Pra... Pra procurar o mínimo da função. Certo? Pra gente experimentar isso... Agora o que eu vou fazer... É que eu vou pegar essa função aqui... E vou criar um... Eu vou colocar um ponto... Eu vou copiar isso aqui... Eu queria copiar isso aqui... Eu vou colocar... Vou criar um ponto... Deixa eu ver qual é o ponto que eu peguei aqui... Pra não pegar um ponto aleatório... Então vou pegar um ponto X0... X... 0... 0.5 e 3... Esse é um ponto inicial... Esse é um ponto inicial... E eu quero otimizar esse ponto... Tá? Vamos começar primeiro mostrando esse ponto inicial... Tá? Eu vou... Pra mostrar esse ponto inicial... Eu vou criar... Uma tupla... Uma tupla... Tá? Eu vou pegar o XS... Vai ser uma lista de pontos... Que eu vou começar com X0... YS... É uma lista de um ponto só... Por enquanto... Depois que eu fizer a descida do gradiente... Eu quero mostrar o caminho que ele vai seguindo nessa lista... Entendeu? Eu vou botar os pontos... X... Que eu vou calculando... Tá? Desculpa... Não tenho Y... Só tenho X... Porque isso aqui agora é um... É uma variável de estado... Tá? Então aqui eu vou gravar os pontos... Eu vou começar com o primeiro ponto X0... Tá? Vamos começar com esse aqui... E eu vou tentar mostrar no gráfico esse ponto... Então aqui eu vou botar... Eu só vou acrescentar uma linha... Um plot... Por XS... O X, né? O primeiro... Falando X, Y, Z, né? O X é a primeira componente... Então fica 0... O Y é a segunda componente... X... Y... E o Z... Falta eu calcular o Z, né? Vou fazer um ZS aqui... O Z vai ser o valor da função naqueles pontos, tá? Eu acho que aqui vai ser bom ter um Array também... Porque daí a gente consegue calcular o Z... De todos os pontos... Ah, na verdade eu preciso calcular um por um... Tá, deixa... Então eu vou começar dizendo que o ZS é... Eu vou calcular para o primeiro Z... Z0, vamos chamar... Ou Z só, tá? Naquele ponto, né? Esse é o Z... Tá, esse é o primeiro... É o X0 e o primeiro Z... Eu não vou chamar de Z0... Porque esse Z depois, se vocês vão ver... Eu vou colocar num laço... E daí com o gradiente eu vou avançando esse Z, tá? E aqui embaixo, então, eu quero plotar o Z também... É uma função 3D, lembra? Então eu quero o Z... ZS... Tá? Que é essa lista de pontos Z... Então aqui eu tenho os pontos... As minhas variáveis de estado... São pontos de duas dimensões... Tá? Que tem as duas coordenadas... E aqui é uma variável de uma dimensão... É uma lista do mesmo tamanho... Que eu tenho o valor correspondente da função naquele ponto... E daí para plotar isso aqui... O que que falta? É tipo o MATLAB, assim... A cor... Eu ponho R... Eu tenho que colocar ele na frente do gráfico... Na ordem, tá? Então... Esse ZORDER é para colocar isso aqui na frente do gráfico, tá? Não ficar o ponto atrás do gráfico... É um detalhe aí de construção do gráfico só... E tinha mais uma coisa que eu tinha que fazer... Acho que eu tenho que botar um... Um... Símbolo O... Para dizer que isso aqui vai ser um ponto... Tá? Vamos tentar rodar isso aqui... Bom, ele deu erro onde não devia, né? Aquela linha ele já tinha feito... E eu redefini X e Y, será? O que que foi? Deixa eu rodar de novo daqui de cima... Só para ter certeza... A partir desse ponto... Por que que em cima rodou... E embaixo ele deu erro? Se essa linha é para ser igual... Professor... Diga... Dá uma olhadinha nos comentários ali... A gente acha que tu colocou YS ao invés de XS... Ah, é... É verdade... Obrigado... E... Mas aqui... Esse código é o mesmo que aqui, né? Ah, o Z... Eu sobrescrevi o Z, olha... Ah, gente... Vamos chamar de Z... ZI, pronto... O que eu quero colocar é esse ZS aqui... Aqui é ZI... Aí ainda... Aí tem que recriar aquele Z que eu sobrescrevi, né? Vamos de novo... Agora sim... Erro na nova linha... Pelo menos é um novo erro... Isso aqui é uma lista comum, né? Eu quero... Eu quero... Eu quero transformar numa lista do Python... Num Py, desculpa... E eu acho que o que eu quero, na verdade... É o primeiro elemento aqui... Desculpa, aqui é zero... Eu não sei se dá pra ver... Deixa eu botar em azul aqui... Tá vendo aquele pontinho ali em cima? É o primeiro ponto, tá? Essa manipulação de... A raise é uma coisa que é... É complicada, tá? Então peço desculpas aí as atrapalhações... Tá? Mas assim... A ideia é que a gente tá colocando esses X... Eu vou colocar depois, né... Outro X, outro X, outro X... Isso aqui em ordem, tá? E cada X tem duas componentes... Então vai ficar... Um... Isso aqui vai ser uma matriz de duas linhas... Com N colunas, certo? Onde... Onde cada coluna... Vai ser um ponto diferente... Então aqui eu peguei todas as colunas, tá? E eu tô vendo o valor de X e Y naquela coluna... Certo? Então se eu tiver um outro ponto aqui do lado... Ele vai colocar mais um ponto aqui nesse desenho aqui... Certo? Ok. Então agora a gente pode fazer a descida do gradiente... E ver o que que acontece finalmente, né? Lembrando que é isso aqui, olha... Tá? Então graddesc... Essa é a descida do gradiente... A gente podia ter feito essa linha de código aqui também, né? Que convenhamos era uma coisa bem simples de fazer... Não precisava ter uma função pra isso... Mas... Vamos lá... Então agora... Começando com esse ponto... Eu vou calcular um novo ponto... Vamos dizer que o primeiro X... É igual a X zero... Tá? E eu vou calcular um novo ponto... Que vai ser o graddesc... Desc... De X... Vai ser um novo ponto... E eu vou repetir isso num laço... Sei lá... 100 vezes... Então o novo ponto vai ser esse... Eu vou ter a função naquele ponto... Eu vou acrescentar esse novo ponto... No meu array... Desculpa... Aqui vai ter que ser uma lista... Porque eu não gosto de manipular... Dar append em array... Num pai é difícil... Então eu vou fazer uma lista... E daí eu vou dando append aqui... Eu vou colocar esse X... Esse Z não existe ainda... Eu vou ignorar o primeiro ponto... Fica mais fácil... O ZS... Vai ser... Ou eu dou um append antes... Daí eu não ignoro o primeiro ponto... É... Fazer tudo isso antes... Eu calculo o ponto Z... Eu acho que eu não preciso mais desse Z... Bom... É que o Z eu vou precisar depois... Então vamos chamar isso aqui de XI... Só para ser consistente nos nomes... Eu dou um append do XI... Um append do ZI... Eu calculo o novo XI... E assim eu repito o laço... Certo? E aqui no final... E aqui no final... Só para ele não reclamar... Eu vou transformar isso aqui... Em arrays do NumPy... Tá? Para eu poder usar aqueles... A indexação... Com esse formato aqui... Né? Então só no final eu transformo em array do NumPy... Tá? Então está aqui o laço... Retomando, tá? Eu criei um ponto inicial... Eu nem precisava chamar de X0... Vamos chamar de XI... Pronto... Daí não preciso dessa linha... Tá? Eu criei duas listas vazias... E eu vou colocando nessas listas... Os pontos... X... E Z... E daí eu calculo o novo ponto... XI... Eu calculo o novo Z para aquele ponto... E coloco na lista de novo... Tá? Vamos ver o que acontece... Se eu fizer isso... Zo... Ou... Completo, né? Deu uma zoeira completa... O que aconteceu? Será que o passo está muito grande? Qual é o passo aqui? Tá? Era um passo muito grande, tá? Olhem que bonitinho ali... Ele vai descendo... E vai descendo o gradiente, né? Tá? Essa linha representa então... Esse gradiente descendo, vejam... Tá? Tem vários conceitos que dá para testar aqui... Até esse gradiente, assim... Olha... Se vocês quisessem... Talvez se fosse mais didático... Colocar... Direto ali, né? A descida do gradiente... Não precisa ser uma função... Eu poderia só... Colocar aqui mesmo... XI igual a XI... Menos um passo... 0,05... Vezes o gradiente... Tá? É simples assim... Qual foi o erro agora? Não é exatamente o que estava aqui... Ah, aqui é XI... Desculpa... Aqui é XI... Tá... Tá? Então isso aqui está fazendo a descida do gradiente... Se a gente quiser... Tentar... Como é que eu faço isso aqui caber na tela? Eu tenho que transformar em Array... Se eu quiser tentar passos diferentes, tá? Eu posso tentar um passo menor para vocês verem o que acontece... Tu vê que ele anda bem pouquinho... Se eu colocar um passo maior... Ele dá um salto, está vendo? E ele erra... Ele não acerta tão bem... Tu vê como ele vai e volta... Não sei se dá para enxergar aqui... Um retorno... Ele foi e voltou um pedaço... Tá? É quando a gente está com um passo de aprendizagem muito grande... Se o passo de aprendizagem aumentar mais ainda... A gente corre o risco dele divergir, tá? Olha como ele faz... Vai e volta... Vai e volta... É que o gradiente aponta para lá... Mas ele deu um passo muito grande... Porque o gradiente naquele ponto... Tipo... Ele fez essa primeira descida... Vamos por partes aqui... Deixa eu ver... Como é que eu posso ir por partes... Vamos fazer aqui... Ao invés de 100... Dar um passo primeiro... Dois... Tá? Então esse é o primeiro passo, certo? Agora o terceiro passo... Esse é o terceiro passo... Naquele ponto... O gradiente apontava naquela direção, certo? Agora ele já estava bem próximo... Ele só tinha que fazer um ajuste fino... Mas ele vai dar um passo muito grande... E daí o que ele vai fazer... O resultado disso... É que ele vai passar do ponto... Tá? O quarto passo... Olha... Ele passou do ponto... E agora... Ele vai dar um passo muito grande para o outro lado... Ele vai passar de novo... Para o outro lado... E ele começa a fazer esse zigue-zague... Tá vendo? Porque o passo de aprendizagem está muito grande... Tá? Então ele não converge... A gente precisa de um passo pequeno... Para aí sim ele andar... Mas se for muito pequeno também... Vai demorar para sempre, certo? Claro que aqui se eu botar 100 passos pequenos... Talvez já comece a ter um resultado... Tá? Mas ainda não foi... Ainda está muito pequeno... Ou teria que aumentar o número de passos... Mas daí tem o custo de calcular essa função várias vezes... Para esse gradiente amostrado... Eu estou calculando a função três vezes... Eu calculo uma vez... Para a subtração... E mais duas vezes... Uma para cada variável... De entrada, né? Se eu tivesse... Dez variáveis de entrada... Eu teria que calcular... Onze vezes... Né? E assim por diante... Para cada passo... Tá? Eu posso dar um passo um pouco maior... Eu acho que já vai ser suficiente... Para ele chegar no mínimo... E esse mínimo é o mínimo local... Dependendo da posição que eu for inicializar... A gente pode mexer nisso também... Vamos pôr um 0.6 aqui... Ver o que acontece... Não... Deixa eu ver... O que é 3 aqui? Vou botar um 3.5 aqui... Vamos ver onde é que cai... Olha... Eu mudei um pouco a posição... Inicial... Ele já cai num outro mínimo... Tá vendo? Deixa eu ir aí... Para conversar com vocês... Agora um pouco... Vocês conseguiram acompanhar, pessoal? Tem alguma dúvida... Quanto a esse... Quanto a descida do gradiente? O Bruno perguntou... Como evitar os mínimos locais... Tá? Pessoal... Na prática... Isso aí é um problema... Dificílimo, tá? A gente... Tem que iniciar... Em vários pontos diferentes... O nosso gradiente... E ver para onde é que ele desce... Tá? Então... É isso aí... Tu tem que... E assim... O tamanho do passo é outro problema... Tá? Tu tem o problema... Dos mínimos locais... E o problema do tamanho do passo... Quando é que tu tem um passo muito grande... Ou um passo muito curto... O passo é um pouco mais fácil de resolver... Mas pensa assim... Que essa função... Ela não é... Deixa eu vir aqui... Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês... As funções na vida real... Muito comum, tá? É que... Vocês tenham funções assim... Olha... A gente vai ter funções... Que nem quando eu pego ali... Os dados do coronavírus lá... Ou coisas assim... Ela não... Tu quer que a função seja... Lá do coronavírus... A gente vê... A gente não quer, né? Mas... Ela é uma... Uma exponencial, né? Se diz... Mas na prática, né? O que a gente vê... É que os dados... Eles são assim, certo? Não é... Não é... Perfeito... E daí... Tu tenta fazer o fit... Dessa curva em vermelho... Com a azul... O resultado é que a função de custo... A função de custo vai ser uma coisa parecida, né? Vamos desenhar em uma dimensão... Não é de uma dimensão... Mas enfim... Ela vai ser uma função assim, olha... Toda cheia de... Imperfeições... Essa é a função de custo... Então se tu... Inicializa num lugar aqui... E tu vai querer descer... De repente tu vai trancar nessas... Nessas... Imperfeições da função, né? Tu fica preso... Em algum lugar... Tá? E na maioria das vezes... Na verdade... Isso aqui se combina ainda com mínimos locais... Então tu vai ter assim... Coisas assim... Tá? E daí... Enfim, né? Fica bem difícil achar o mínimo, né? Até aqui, na verdade, teria dois mínimos, mas... Digamos que tem um mínimo... Um mínimo global bem diferente... Como é que daqui... Tu vai chegar lá, né? Não é muito fácil... Então o que a gente faz é... A gente gera... Desculpa... A gente... Digamos que isso aqui é X... Isso aqui é a saída da função... Eu vou chamar de Y... Então eu vou ter que gerar... Diferentes valores de X... E eu vou começar, então... Minha função em vários lugares... E daí eu faço a descida do gradiente... A partir dali... Tá? Então tá, pessoal... A gente encerra por aqui... Eu agradeço aí a presença de todos... E uma boa tarde pra vocês... Bom almoço e boa tarde... E aí... Tam...